Fala, papeleiros! Como estamos? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Meu nome é Patrícia e hoje eu estou aqui com uma caixinha diferente que já estava aqui no mês passado, que eu curti pra caramba, e ó, tá na nova versão aqui, que é a Box Magenta. Pra quem não conhece, a Box Magenta é um clube de assinatura relacionado a autocuidado. Então pode vir maquiagem, pode vir creme pra cabelo, pode vir sombra, batom, rímel, enfim, uma infinidade de coisas pro seu skincare, pro seu autocuidado. E tudo isso vem personalizado de acordo com a sua personalidade. Tanto no quesito personalidade no sentido mental mesmo, daquilo que você gosta, do que você não gosta, como também no seu sentido físico. cor da pele, cor de sombra que você gosta, cor de blush que você usa, entre outros fatores que são personalizáveis. A primeira edição entregou muito a mais do que o que a gente paga. A segunda edição, ela tá mais pesada que a primeira, então eu tô pensando assim, meu Deus, como assim? Será que vão arrasar de novo? É uma box recente aqui do canal, então eu sempre trago pra vocês assim, chega, eu tô na segunda edição dela, e por enquanto, zero arrependimentos. Inclusive, se você curtir, o cupom já tá aparecendo, eu vou deixar o link lá na descrição. Mas agora, bora ver! Bom, gente, vou começar mostrando pra vocês como que é essa caixa, tá? Ela vem assim, ó, numa proposta de unboxing bem perfeitinha. Vem também, ó, as tags pra gente poder explorar. Então, essa aqui é a tag de primavera. Aqui a gente já tem uma tag mais ligada à revista, ó, tá vendo? Primavera, flores e cores. E eu achei super legal, porque vem sempre personalizado. Então, aqui a gente consegue acessar vários tipos de conteúdo. Ela também vem assim, ó, com papel super bonitinho, cartão aqui fechando a caixa. E aí, a nossa primeira visão de tudo que vai ter dentro, preparados, Brasil. Ai, a primeira edição foi tão linda que eu tô com medo dessa daqui. Olha só, tô vendo aqui vários itens, inclusive um item bem grandão. Mas eu acho que o legal dessa unboxing é ver minha carinha, pra gente poder ver tudo com mais, mais, mais detalhezinhos. Então, bora comigo! Bom, Brasil, já coloquei a caixa aqui do lado. Ela tá aqui, ó. Ah! E agora vamos pro nosso unboxing em si. Eu vou começar por esse produto aqui, ó. Ele é Revival. Máscara capilar com alto poder construtor, ó. Tá vendo? Vamos ver se é cheiroso, vamos ver se dá pra abrir, né? Eu nem sei se isso aqui já tá semi-aberto, se dá pra... Ah, ó, dá pra... Nossa, o cheiro é bem gostoso. Ó, já vem em pasta. E esse produto é capilar, ou seja, para os cabelos. Bem bonitinho. Inclusive, eu adorei a embalagem, né? Esse rosé gold, assim, meio... Uma vibe mais rosinha. Aqui veio lapiseira retrátil para os olhos. Olha só. Veio, acho que na cor azul. Cor aruba, na verdade. Vou mostrar pra vocês também. Contém, ó, contém um grama. E aqui é um lapisinho para os olhos. Ó, bem pigmentado, hein? Gente, adorei. Super pigmentadinho. Acredito eu que dê pra esfumar melhor com pincel. E ele é retrátil. Então dá pra subir e descer. Me parece ser um lápis, assim, tipo, pra contorno. Ou pra uma pegada a mais de esfumar sombra. Eu não entendo tanto, assim, de maquiagem. Aliás, eu não entendo nada de make. Então, assim, tudo que eu tô conhecendo pela box magenta, eu tô tentando usar da maneira correta. Mas, assim, se vocês souberem, deixa a dica aqui que eu com certeza leio e aproveito. Aqui veio um... O que é isso, gente? Batom líquido vegano. Efeito mate, ó. Olha que lindo. Gente, amei. Quando eu preenchi o meu cadastro na box magenta, eu coloquei que eu adorava coisas coloridas. Então, tanto isso aqui azul quanto o batom, eles estão menino em cores bem vibrantes, porque eu coloquei que eu gostava mesmo. E olha só este batom, Brasil. Ele é um vermelho bem queimado. Ó. Obviamente que depois eu vou passar... Ah, não. Vou passar agora. O cheirinho... Ele tem um cheirinho tipo de cacau. Eu sou zero acostumada a passar batom. Socorro. Acho que a última vez que eu passei batom foi no meu casamento, gente. Ó. Uma boca bem legal, hein? Gostei desse tom. É um vermelho... Ai, caguei aqui, hein? Putz. Gente, eu falo que eu não sou acostumada. Eu sou uma pessoa que, assim, eu gosto muito de me arrumar quando eu vou sair. Mas eu não sou uma pessoa que me arruma no dia... Que se arruma no dia a dia, sabe? Então, pra mim, se arrumar é uma coisa... Tipo, é um evento. Mas olha que lindo. Eu tenho que passar direito, porque senão eu vou ficar parecendo uma palhaça. Mas eu adorei o tom. E ele realmente tem um efeito mate, ó. Acho que vocês conseguem perceber. Ele brilha só um pouquinho aqui onde ainda não secou. Mas onde tá seco... Ó, o jatamate. Gente, socorro! Será que isso sai com facilidade? Daqui a pouco eu tenho o crossfit. E, assim, não é uma boca ideal para o crossfit, né? Mas ok, Brasil. A gente vai fingir que isso não aconteceu. Vamos lá. E aqui, máscara, volume... Eu acho que é a prova d'água. Eu acho, hein? Ó, máscara para cílios. Extreme. Veio com o lacrezinho. Ah, socorro! Como que tira? Tirou. A paciência que o ser humano tem. Ó, ela tem um pincel bem interessante. Obviamente que depois eu vou passar também. Assim eu já fico toda montada. Olha só! Ai, deixa eu colocar aqui em pé as coisas para vocês verem. Não creio nisso, ó. Isso aqui não está ficando em pé em Brasil. Porque o lápis mesmo, ele está aqui, ó. Está vendo? Como não deu para colocar de pé, eu coloquei assim. E aqui, para encerrar a caixa, a gente tem um último produto que veio lacrado, inclusive. Nossa, estou me achando muito com essa boca. Ai, o que é isso? Tônico facial. Aloe vera com menta. Vem 50ml. Ó, modo de usar. Aplique o tônico facial em um algodão e massageie a pele. Ou aplique diretamente no rosto e massageie suavemente. É um tônico para o rosto. Ó, da Flow. Marca que eu gosto. Deixa eu dar uma espirrada aqui no ar mesmo. Só para sentir. É, eu sei que é para o rosto, gente. Foi só para sentir o cheiro. O cheiro dele é bem suave. Eu sinto mais o cheiro de menta, inclusive. E esse daqui foi essa edição da Box Magenta. Vamos logo, então, para a nossa resenha, para a gente testar o nosso... Nossa máscara de cílios. Porque eu preciso somar o valor de tudo isso ainda. Brasil, vamos de resenha. Socorro, Deus, não caia batom. Bom, gente, seguinte. Eu somei aqui os valores. Estava aqui com o meu post-it e as continhas. E essa box, ela entregou mais do que o que a gente paga. É, o valor dela em recebidos foi mais de R$200,00. Entre R$200,00 e R$210,00. Então, é um valor bem acima. Eu já vou testar aqui a máscara de cílios com vocês. Eu não tenho muito cílio. Ó, mas na primeira passada eu já senti uma grande diferença. Gente, olha isso, socorro. E eu estou fazendo bem ao vivo, assim, para vocês verem, ó. Acho que vocês conseguem perceber a diferença. Nossa, é muito diferente. Gente, eu estou me sentindo muito, 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 muito feliz com esse resultado. Olha isso, ó. Acho que vocês conseguem ver, ó. Até de longe o efeito é bem legal. Eu queria muito testar essa máscara. Já vou passar, inclusive, no outro. Assim, a gente fica toda montada. E eu espero que essa make aqui seja fácil de retirar. Aquela blogueira que não entende nada de make quer que a maquiagem seja fácil de retirar. Então, assim, em questão de valor, ela foi menos do que a outra. Na primeira edição eu recebi mais, quase que o dobro de produtos em questão de valor. Porém, foram produtos que eu uso menos. Aqui eu tenho produtos que eu vou usar mais. E eu gostei mais da seleção dessa vez. Porque veio mais ligado à make e não tanto ao skincare. Reparem que eu me montei, assim, em alguns segundos. Claro que precisaria, né, tirar esse óleo da pele que dá para fritar um ovo. Socorro, Deus. Mas, esses cinco produtos que vieram nessa edição me agradaram mais do que a anterior. Mesmo que o valor correspondente a esses cinco produtos seja inferior ao da outra edição. Em todo caso, eu continuo muito feliz com a minha assinatura. Só lembrando a vocês que isso não é publicidade, tá? Não é uma parceria. Eu tenho cupom lá, assim, como qualquer outro assinante pode ter. Então, se você curtiu também, corre para a Magento, que eu tenho certeza. Que para quem gosta de make, de autocuidado, ou mesmo quem está começando assim como eu, com essa vibe, tipo, ter um tempo para si, com certeza vai gostar. Hum, ó, beijinho vermelho para vocês e até o próximo vídeo.